Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago, nunca mais eu vou perder o forrózão lá do Zenado Pessoal, Galaxy S10e Mano, eu tava muito entusiasmado pra testar esse aparelho Nem tanto assim quanto o Galaxy S10 Plus ou a versão tradicional, mas esse aqui, o Galaxy S10e Porque é a versão mais compacta dentre os três modelos E eu particularmente gosto de aparelho mais compacto, né, que caiba melhor na mão, né, eu que tenho mão pequena Mas ele não é tão compacto quanto o iPhone 7, o iPhone 8, por exemplo Ele é um pouco maior e ainda tem uma capacidade absurdamente maior que esses aparelhos da Apple E com uma durabilidade de bateria bem superior Então nesse vídeo, pessoal, a gente vai conhecer esse aparelho de perto Então pisa no like, solta a vinheta, pisa no like E vamos nessa E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Anderson Conceição aqui do canal, meu smartphone Estou aqui com o Galaxy S10e Ou é, não sei como vocês quiserem chamar Vamos fazer o unboxing, fazer os comentários do aparelho sem muitas delongas Abrindo logo aqui, acho que tá lacradinho Lacradaço, mano Mano, vamos aqui abrir esse aparelho Mano do céu 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 Mano Mano Eu tô realmente, mano Que coisa gostosa, mano Eu adoro, pessoal Eu adoro o celular compacto assim, mano Ih, mano Eu já vi com a película aqui aplicada na tela Valeu, Samsung Shansung Pois bem Deixei o aparelho aqui no canto Deixei ali no cantinho O adaptador pra o carregamento Provavelmente 12 watts 9, sei lá quanto que é Mas enfim O adaptadorzinho aqui, olha Vai ser útil pra também conectar pendrive ou coisa do tipo Como ele tem um suporte ao carregamento reverso É por isso que ele vem também com esse adaptadorzinho O cabo micro USB Tudo elegantezinho A Samsung deu uma bela caprichada É USB Type-C USB Type-C Como você escreve Mano do céu Os fones de ouvido da AKG Parceiro AKG A gente vai testar ele, mano Tem que testar ele Porque AKG é AKG, né Pois bem Deixa aqui o aparelho Basicamente é isso que eu vi dentro da caixa Um belo fone Um belo adaptador Cabo micro USB Adaptadorzinho Pro carregamento reverso Vamos inicializar o aparelho aqui Enquanto ele vai inicializando Vamos falar um pouco da construção E design do aparelho Porque Depois eu vou fazer os primeiros Os primeiros passos, né Configurar ele todinho Depois eu volto aqui E, mano, parece que ele tá Descarregado Ok, não tem problema Vamos falar logo aqui Rapidamente Do seu design Então Aqui estão os botões De controle volume Botão power Do outro lado Sensor de impressões digitais Eu particularmente gosto De sensor de impressões digitais Nessa posição aqui Posicionado na lateral Eu particularmente Venho Elogiando isso Desde quando eu testei Um aparelho da linha Sony Xperia Eu gosto Pra mim Não faz a menor diferença Se o sensor de impressões digitais Tá sob o display O atrás Eu prefiro Aqui na lateral Isso é uma preferência Partícula minha No topo aqui Capitação de áudio Com microfone O slot Sim E Aqui na parte de ferro Entrada pra fundo de ouvido Oh, beleza A Samsung não removeu Alto-falante Provavelmente é estéreo Quando eu fazer A inicialização dele A gente vai testar Esse alto-falante também Aqui a câmera frontal Dentro do display, mano Que coisa louca, hein E na parte de traseira Uma configuração de câmera dupla, né Uma câmera normal E outra lente Wide-angle, né Pra você capturar fotos De paisagem Aquelas fotos mais abertas Estilo ao Da GoPro, né Então a gente vai testar Isso também Vamos tirar esse plástico Vamos Oh Hum, lalá Que beleza Pois bem, pessoal Vou inicializar ele aqui Fazer as primeiras configurações Volta pra recarregar Porque ele tá descarregado E eu volto já já Pois bem, pessoal O molequinho Tá todo configuradozinho aqui Mas eu descobri uma coisa Que eu tava procurando Tá faltando a capa, né Aí a Samsung Botou esse segredinho aqui No fundão Quase que eu não vejo Aí eu fui catar aqui E enxerguei A capinha dele, pessoal Vamos ver aqui Como é essa capinha Como é que abre isso aqui, mano Eita, poxa Acabei rasgando até Vamos, capinha Olha Capinha oficial da Samsung Gostei, hein Gostei Meio diferente, né Com esses furinhos aqui O importante é que Protege a câmera Protege o aparelho aqui Só É, deixa eu ver Não sei se tá encostando A tela Eu acho que ela é um pouco É Passa um pouco da tela Então dá pra proteger a tela aqui Pode proteger De eventuais quedas Gostei muito desse sensor De impressão digitais aqui, ó Muito rápido Olha pra aí Olha pra aí que velocidade Aqui é o botão de ligar Eu descobri que aqui é o botão power E também o sensor de impressão digitais Então ele funciona como botão E também o sensor de impressão digitais Então você aperta aqui Bloqueia a tela Tocando aqui Você desbloqueia a tela Que é super rápido Algumas pessoas estão dizendo Que é até mais rápido Que o sensor de impressão digitais No display E eu particularmente gosto Do sensor aqui, parceiro Aqui é o botão Pra assistente virtual da Samsung, né Bixby Eu acho que é assim que se pronuncia Pois bem, pessoal Então é um aparelho, mano Eu adorei Principalmente pelo tamanho dele Ele é compacto E tem muita tela Eu não falei que eu queria testar aqui O alto-falante dele Então vamos logo testar O alto-falante dele Reproduzindo uma música aqui Porque é alto-falante estéreo E é outra coisa, mano Celular com alto-falante estéreo É outra coisa Olha só essa qualidade, mano Qualidade topzera Olha pra aí Mano do céu Pois bem, pessoal É uma celular Mano do céu Oh, meu Deus Eu tô adorando esse celular Eu quero ficar testando ele por um bom tempo Então, outra coisa que eu descobri aqui também Na interface Na nova interface de usuário da Samsung É que você pode ativar o modo escuro A qualquer momento Acessando configurações Visor Ativo aqui Já tá no modo escuro, parceiro Todos os aplicativos nativos Seção de configurações Atalho Central de ações Tudo fica no modo escuro Os aplicativos nativos Até a galeria Mano do céu Eu gostei muito disso Pois bem, pessoal Então, esse aparelho aqui Ele não vem Com relação ao desempenho Ele não vem com o processador da Qualcomm E sim O processador da Samsung Geralmente os aparelhos da Samsung Que é lançado no Brasil Vem com o processador Fabricado por ela mesmo Mas até então Eu nunca vi ninguém reclamando De desempenho Ou coisa do tipo Por exemplo O Galaxy S8 O S9 E agora o S10 Conseguem rodar tranquilamente Qualquer jogo Que o chip Snapdragon 855 Rodaria Com os gráficos no máximo Então, esse daqui também roda Não tem nenhum problema Mano, agora eu tô doido Pra testar essas câmeras aqui Principalmente a wide angle A wide angle É até mais viável Que a terceira câmera Que seria a de zoom O Galaxy S10 Plus Ele vem com três câmeras Wide angle Normal E o zoom Então, nesse aqui Como é a versão mais em conta Mais acessível Ele não vem com a câmera de zoom Pra mim Não faz muita falta Agora essa wide angle Beleza Então, vamos testar aqui rapidamente Essa câmera Quando você aciona a câmera aqui Você pode logo perceber Que você tem acesso Aos dois sensores A normal A normal E a wide angle Wide angle Mano Que coisa louca é essa, parceiro Eu tenho que capturar uma foto aqui Vou capturar aqui rapidinho Pera aí Pois é, pessoal Fiz duas capturas aqui Só pra vocês terem noção De como é Capturar foto Através da câmera normal E do sensor secundário Que é a câmera wide angle Olha só Essa aqui É a captura Feita através da câmera normal E essa aqui Da wide angle Opa, aqui, mano Muito espaço, mano Já amei Esse smartphone Mano Vou tirar foto de Mano Depois eu vou fazer o review dele Um vídeo mais aprofundado Capturar foto Sair pra capturar foto Testar mais a fundo ele Baixar jogos A coisa toda Oh, meu Deus Que câmera é essa, parceiro? Que câmera é essa? Mano do céu Eu tô doido pra sair Pra capturar foto Com esse aparelho Mano Que câmera fantástica, velho Essa wide angle Ajuda muito Até na câmera frontal Apesar dele ter a câmera frontal Um único sensor Não sei como Aqui quando você abre O aplicativo de câmera Você tem lá acesso Aos dois sensores De câmera Vou até falar de outra coisa aqui Porque, mano Eu tô ansiosíssimo Pra capturar fotos Durante a noite De todas as formas possíveis Com esse aparelho Porque já tô apaixonado, mano Já tô apaixonado Ok Então vamos lá Vamos experimentar Os fones da AKG Eu prometi que eu iria Experimentar, né? Eu acho que dispensa comentários Porque AKG É AKG, parceiro Mano do céu Que negócio louco é esse? Esse aparelho tá me enlouquecendo Eu nunca achei que eu ia ficar tão Piradão Em um smartphone da Samsung Deixa eu ver A música ainda vai começar A tocar aquelas batidas Deixa eu ver Adiantar logo Que isso, velho? Ah, não Mano Eu acho que Dispensa comentários, né? Fone da AKG Mano Eu nem preciso citar Que os fones São de hotíssima qualidade Mano Eu vou encerrar esse vídeo, pessoal Eu vou voltar aqui Com um vídeo mais aprimorado Sobre esse aparelho, né? Vou experimentar Sair pra capturar fotos Vou postar muitas fotos aqui No próximo vídeo Desse aparelho E, mano, eu tô gostando O que mais me chamou a atenção dele Vou dizer logo pra vocês É o tamanho dele, né? Ele é compacto E mesmo ele sendo compacto Ele tem tela grande, né? Porque a Samsung cuidou Pra deixar o painel dele Só tela Então você tem muita tela Então você tem muita tela Em um smartphone compacto Isso é perfeito pra mim Sem falar da bateria, né? Que eu sempre falo aqui Que bateria de Android É melhor que qualquer iPhone A economia de bateria do Android É superior ao dos iPhones E esse aqui tem uma bateria De 3.100 mAh O que eu provavelmente Vou conseguir usar ele aí Tranquilamente durante o dia aí Sem nenhum problema Nem essa capinha Diferentona É, mano Vou experimentar esse aparelho Vou ficando por aqui Um grande abraço Não esquece do like Pelo amor de Deus Vou ficando por aqui Até a próxima